E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão animados para a palestra de hoje? Então fala assim para quem está do seu lado assim, hoje é dia de aprender a frutificar. E vocês vão entender o porquê. Você que está no YouTube, já pega esse link, compartilha com pelo menos 10 pessoas, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos, compartilha com todo mundo. E agora é hora de explodir o cérebro de vocês. Prepara aquela música aí, House, topzera de sempre. Me ajude a receber o nosso mentor, que vai explodir nosso cérebro hoje, com vocês, Pablo Marçal! E aí? Libera o microfone. E aí, gente? Essa fumaça é para quê? Pode tomar seus lugares e lá vamos nós. Vocês estão assistindo ao vivo aí, vai chegando, para de encher o saco e lá vamos nós. Vai fazendo um M aí. Olha o nome dessa palestra. Como se vingar dos seus inimigos. Agora vai. Eu gostei disso aí, agora vai. O que é vingança? Vocês já viram um meme que um menino fala assim, eu, terapia? A pessoa faz o mal contra mim, eu vou para a terapia? Não, o que era vingança. Viu? Falando ou não? Vou te explicar o que é vingar. Olha para a natureza. Dá uma ligada nela. Isso. Olha a natureza. Isso aqui é uma árvore. Árvore que vinga. Já lembra dos mais antigos falando isso ou não? Olha para cá. Árvore que vinga é a árvore que dá? Então eu descobri, lendo o mundo, que só tem dois tipos de vingança. A vingança número um é, quando alguém te ofende, você é uma pessoa que faz o que com essa outra? Você não dá o poder dela dominar você. Sempre. A vingança mais poderosa que eu conheço é dar fruto, dar resultado. A segunda vingança mais poderosa que eu já vi em toda a minha vida é alguém te ofender e você não fica ofendido. Que vingança que é essa? A pessoa não conseguiu dominar você. Ou seja, sua inteligência emocional vingou. Sua gestão da sua própria vida vingou. Vingou como? Deu fruto. Significa que aquilo que você aprendeu do autogoverno funcionou. Eu não conheço, nunca vi três tipos de vingança. Aí, Marçal, aquilo que eu chamava de vingança, que é ir lá atacar a pessoa que me ofendeu, aquilo não é vingança? Aquilo é jogar sua energia fora. Aquilo é desfazer de algo poderoso que você tem para ser escravo da outra pessoa. Então, quando a pessoa te põe na ofensa e você cai, você está trabalhando para essa pessoa. Olha que coisa louca. Você, sendo uma pessoa que dá atenção para quem te ofende, eu, se eu ficasse ofendido do tanto de coisa que o jornalista falou de mim, eu estava surtando hoje. Certo? Se eu tivesse ficado ofendido com um tanto de gente que me xingou, de candidato que inventou mentira sobre mim, as pessoas me cobravam, as pessoas que me amam, falavam assim, você vai gravar um vídeo se defendendo? Vocês querem saber o código ou não? Eu não me defendi de nada que me atacaram. Vocês perceberam ou não? Então, anota o código. Anota porque é um código mental absurdo. Chama assim, ó, a verdade não precisa de defesa. Continue firme. Alguém me pediu apoio agora. Você podia apoiar. Falei, para apoiar vai ter que pedir desculpa de toda mentira que vocês falaram. Vocês acham que eles vão falar ou não? Então não vai ter o apoio. É, mas você tinha que ajudar. Eu já ajudei. Eu ajudo se pedir desculpa. Se não pedir, vai ficar sem o apoio. Está vendo? Você está ofendido. Não, eu quero mostrar se eles são humildes ou não, porque para mim tanto faz. Minha vida não vai parar em nada. Não fique ofendido. Aí está o segredo. Eu estou mostrando quem é orgulhoso e quem estão carregando. Se quiser, meu apoio. Agora, meia-noite, manda cinco vídeos. Malafaia, Bolsonaro, Tarciso, Nunes e o Eduardo. Cinco vídeos, eu faço o vídeo na hora que eles quiserem. Só que preciso dos cinco vídeos. Mas olha o porquê. Você não está pedindo de outro cara, do outro. Estou pedindo dos cinco, que eu achava que jogava do mesmo lado que eles. É só por causa disso. É mais para mostrar a humildade deles que qualquer outra coisa. É mais fácil tirar a lei de ônibus. Alguém falou, certo? Então vá lá ralar e conquista os votos. E acabou. O que eu quero que você entenda com isso? Se você quiser vingar dos seus inimigos, primeiro, você não crie inimigo. Inimigo que acha que é seu inimigo. Não fique patrocinando gente para ficar contra você. Resolva. Dica poderosa que eu dou na vida para vocês. Não crie, não dê manutenção e finalize com todos o que você puder. Como acabar com o inimigo? Mostrando que ele não tem efeito sobre a sua vida. Zero de efeito. Isso é libertador. Quando a pessoa faz algo contra você e percebe que nada mudou na sua vida, você acabou de deixar essa pessoa arrasada. E é o contrário. Ela queria arrasar com a sua vida e você não deixou. Vocês querem aprender sobre inteligência emocional? Sim ou não? Sim. Anota aí, a diferença de sentimento e de emoção. Vem da minha mente agora. Rapaz, se você estivesse ganhando para o prefeito, o que você ia fazer? Eu ia treinar os professores da rede pública, tudo. Eu ia treinar os gestores, tudo. Eu ia ficar um ano inteiro só treinando gente. O dia inteiro, treinando. Funcionário público, tudo. Tudo. Sabe que na prefeitura de São Paulo tem mais de 130 mil pessoas, né? Só de funcionário da prefeitura. Você imagina, já estou treinando, filho. Ela está falando, me treina, já estou te treinando. Não pare de acessar os módulos. Esse é o segredo. Na nossa rede de escola, eu desafiei as professoras a ter suas próprias escolas. Aí a pessoa fala, da onde? Da onde é da sua cabeça, filho. A maioria das pessoas que eu conheço que prosperou, eles não prosperaram porque foi na faculdade, foi porque acreditaram nelas. E se você for no mesmo ambiente que todo mundo vai, você dificilmente vai acreditar em você. Dificilmente você vai acreditar em você. Você vai acreditar num coletivo, mas não acredita em você nunca. Presta atenção, olha para cá. Sentimento é uma coisa, deixa eu fazer de branco aqui. Por causa da transmissão. Vocês estão assistindo aí, vai assistindo. Sentimento versus emoção. Por que as pessoas sofrem? Elas sofrem porque não sabem exatamente nada sobre essas duas palavras. O que é sentimento e o que é emoção? Fala com a boca assim, sentimento é a interpretação da realidade. Olha como é que faz, você dá um salto de inteligência emocional em poucos minutos. Hoje, agora, você vai dar um salto de inteligência emocional, eu só estou entendendo isso. Se sentimento é a interpretação da realidade, eu faço, eu provo aqui se vocês quiserem. 100% desse auditório olha para uma coisa acontecendo e sente uma coisa, cada um, cada um sente uma coisa diferente. Se todo mundo observar uma mesma cena, várias pessoas chegam a conclusões diferentes. Várias, 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 várias. Cheguei, irmão. Como é que você chama? Sobe aí, Matheus. Olha isso aqui. Matheus, fica aqui de cá, para pegar bem de frente na câmera, por favor. Vou cumprimentar o Matheus, vai lá, Matheus. Vou de novo, vai, me cumprimenta, pega na minha mão. Assim, vai, pega, pega, pega. Vocês assistiram a cena ou não? Está mostrando no telão? Vou repetir, para você sentir, vai, pega. Tenta pegar na mão, vai. Vamos lá, o que é que você está sentindo? Fala só o sentimento, estou olhando para a cena. Desprezo. Fala o que você sentiu. Desgosto, descaso, fraqueza, rejeição, nojo, desdenho. Você sentiu o quê? Rejeição. Deixa eu explicar. Por que que cada um, você percebeu que cada um sentiu uma coisa? O sentimento que cada um sentiu tem a ver com a sua leitura do mundo real. Olha que interessante. Ele sentiu rejeição. Você acredita que ele tem problema com isso, sim ou não? Qualquer pessoa que fizer isso comigo, eu não sinto absolutamente nada, porque eu faço uma pergunta. Aí eu vou te ensinar um código pesado, para você viver em paz. Antes de sentir algo, faça uma pergunta para entender a realidade. Vocês não falaram rejeição, nojo, o que mais vocês falaram? Desdenho, descaso, o que mais? Desprezo. Cada um sentiu a coisa, certo? Se tivesse feito uma pergunta, ninguém ia sentir nada do que sentiu aqui. Quer que eu te prove? Se você faz uma pergunta assim, o que que o Marçal quer ensinar? Por que que ele pegou uma pessoa aleatória? Se ele fizesse duas ou três perguntas, você não ia sentir nada do que você sentiu e ia ficar esperando assim, ó. Vamos ver o que que ele vai fazer. Só que você sentiu nojo, sendo que não tem nojo aqui. Você sentiu desprezo, só que não tem. O que está acontecendo aqui é uma simulação. Eu falei que ia demonstrar e demonstrei. E o fato de eu estar em uma demonstração e você está caindo com o seu sentimento, faz com que você tenha sentimentos errados o tempo inteiro. Pegaram o código ou não? Vocês já assistiram uma aula poderosa do como os seus sentimentos traem você. Eu sentado aí com a experiência que eu tenho, eu ia falar assim, por que que ele escolheu aquele cara? Por que que ele está querendo simular isso? O que que está acontecendo? Se eu fico fazendo perguntas, o meu cérebro não entra no sentimento. Por que? Porque eu estou sem as respostas ainda e fico esperando para ver o que que vai acontecer. Se você for movido por seus sentimentos, aqui está o segredo. Tem oito bilhões de cabeças na terra. Essas oito bilhões de cabeças, cada uma sente uma coisa diferente. Por que? Fala com a boca agora. Fala assim, ó. Sentimento. Sentimento. É. É. A interpretação da realidade. Você viu que o seu cérebro te traiu agora, sim ou não? Porque você na ânsia de dar a resposta, falou, não, eu senti isso, eu desprezo. Você tem bloco aí com o negócio de rejeição mesmo. Tem alguma coisa a ver com o seu pai? Pensa um pouquinho. Provavelmente. Eu nunca vi ele na minha vida. Alguém fala, o Pablo é bruxo. Oi, mas como? Ele sentiu o negócio e eu estou ainda fazendo. Eu não falei que é, eu falei, você acha que é, tal, tal, tal. A pessoa entrega. É. E aí, nas relações, se uma pessoa passa, como é que você chama? Eu ia falar, é Matheus, eu lembrei. Você está passando aqui, ó, e eu não dou atenção para o Matheus, o Matheus vai ser... E olha para você ver o que é padrão. Por que você não prosperar ainda? O Matheus, se eu não olhar para ele, ele vai se sentir rejeitado. Se eu perguntar o nome dele de novo, ele vai se sentir rejeitado. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Se eu não pego na mão dele direito, ele sente. Ou seja, como que o Matheus prospera tendo esse sentimento de rejeição? Ele precisa resolver esse problema, assim como vocês. Cada um teve esse sentimento assistindo a cena. É chocante ou não? Ressignificando. Olha o que ela perguntou. Estou aqui, Matheus. Ficou veaco na hora que eu dei a mão, né? Você pensou, esse cara vai fazer de novo. Pensou ou não pensou? Fala aqui, pensou ou não pensou? Com certeza. Cara, esse é o problema. Aí você fica armado na vida. Você precisa desarmar e ressignificar. Toca aí, mano. Vai para você ver. Nunca confia. Eu estou curtindo. Não, a quinta série vai prevalecer sempre. É o seguinte, a metade da Bíblia, tem trinta e poucos mil versículos, a metade da Bíblia é exata. Está em Salmo 118, versículo 8. Maldito homem que confia no outro. Significa o quê? Que a gente não pode confiar nas pessoas? Não é isso. Nós confiamos em Deus. E a gente sempre está em paz. A gente não deposita toda a nossa confiança no outro. Toca aí, mano. Olha a falta de confiança. Estamos juntos. Uma salva de palmas para o Matheus. Olha aí, fala aí, pô. Você falou isso que eu disse sobre um bloqueio do meu pai, foi algo que eu vi em um livro de PNL. Eu sou aquele cara que já leu uns livros e nunca colocou muito em prática uma coisa ou outra. Ou seja, ele não resolve, né? Exatamente. Chama obesidade cerebral. Isso. Esse cérebro aqui, se ler o PNL, que é um negócio absurdo, eu recomendo que todo mundo aprenda, que é programar o cérebro. Para você entender. PNL significa programação neurolinguística. Na minha língua, para traduzir para o mundo inteiro entender de primeira, ensine seu cérebro a se comportar. O segredo do mundo está em como eu vou me comportar. Esse é o segredo. Qual que era o medo de todo mundo quando viu um debate? A imprensa inteira ficava mandando perguntas. Você vai fazer o que nesse debate? Não sei, eu vou ver lá na hora. Aí saia as notícias. Marçal vai aprontar na Rede Globo. Não sei o quê. Por quê? Como você vai se comportar? Não, eu vou decidir lá na hora. Ou seja, uma pessoa que é imprevisível, traz temor para todo mundo. Aí ele está falando, eu limo e não pulo em prática. Ou seja, gordura cerebral. Eu chamo de obesidade cerebral. É comer açúcar. Assim como açúcar para o intestino vai distribuir na corrente aí, você vai ficar com gordura. É a mesma coisa comer conhecimento e não praticar. É excesso? Não pode. Mas vale você praticar coisas e estudar pouco. Ninguém acredita que eu estou falando, né? A nossa doutrina é estuda muito, vai estudando. Não funciona. Você tem que estudar pouco e praticar muito. Aquela teoria que eu falei ontem. Mas e aí, você quer perguntar? Então, esse livro, isso que eu nunca consegui colocar em prática, porque esse livro tem muita, muita coisa. Esse livro que eu vi, eu queria ver qual o jeito certo de aprender PNL desde o começo, de novo. Vamos lá. Aprender a como se comportar. Então, por exemplo, se você quer mudar de ambiente, você vai ter que mudar de comportamento. Quando você taca dois traços aqui no seu cabelo, igual você fez, que é um cabelo massa na periferia, você está ligado, que eu também já vi, certo? Você está com um perfil comportamental de um lugar. Você quer conquistar os caras executivos. Você acha que esses dois riscos aí vai conquistar os caras lá na Faria Lima? Deixa eu dar um exemplo. Você acha que vai, sim ou não? É, só pelo risco, não. Então, vamos lá. Outra coisa. Você precisa de ter um negócio chamado presença de comando. Você é um cara inseguro ainda. Você tem que resolver esse negócio com o seu pai, tá? Se você não resolve, você é um cara frágil. E um cara frágil, inseguro, ele não transparece confiança. Você já tem namorada? Não. Tá vendo, irmão? Lógico que eu vou destravar. Às vezes a sua mulher está aqui. Amém. Amém, olha lá. Olha pra você mesmo, você está com fé. O que acontece? Você precisa de resolver essa parada da rejeição porque isso te traz insegurança. E é engraçado, quando você quer assumir a gestão da sua vida com insegurança, você fica truculento. Olha que loucura. Aí você é um cara impaciente, por isso, isso aqui é usar a truculência para não ser inseguro. É pior. Você sabe por que a maioria dos homens, eles são agressivos? Por serem inseguros na sua identidade. Homem seguro não ataca ninguém. Um homem seguro não faz isso. Não é músculo que define a segurança de um homem. É a capacidade dele de olhar para ele mesmo e falar assim, ó. Você se controla. A maior virtude que existe no homem não é ele ser comportado, é ele controlar a fúria que ele tem. Essa é a virtude do homem. O homem que não controla a sua fúria, ele não é nada para mim. Ele não vale. Não é ser frouxo. É ter um vulcão aqui dentro e falar, eu só atiro se for para salvar os outros. Eu só atiro se for para acabar com briga. É controlar essa fúria. Então é o seguinte, o maior problema que você tem, você vai resolvendo nessa questão da rejeição. Que aí mexe com a sua identidade, você fica com o cara inseguro e você pode ler, 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 que não vai funcionar. Ela perguntou ali. Mas como que sai disso? Ressignificando. Fala todo mundo assim, ó. Ressignificação. O que é ressignificar? É dar um novo sentido. Aquilo que eu sentia, eu não sinto mais. Vou falar aqui, ó. Eu estou... Você tem quantos anos? 22. 22. Cara, do jeito que você está aqui na minha frente, a minha idade exata, na minha identidade, lá no RG, eu tinha um comportamento igual o seu, com 16. 15 para 16. E eu morri de medo. Sabe de quê? Porque eu olhei para uma garota e gostei dela, que chama Carol, é a mulher que eu casei. Só que tinha um cara que era todo seguro, que estava cercando, querendo ela. E eu morria de medo dela ficar perto desse cara. Vocês acreditam nisso? E eu tinha um perfil igual o seu. Mesma coisa com o pai, mesma coisa, tá? Periferia, aquele cara que pensava, um cara pobre igual eu, nunca vai conquistar uma mulher dessa. Essa é a minha cabeça. A minha cabeça era assim. Aí que está o detalhe. Eu resolvi o problema com o meu pai, eu comecei a ressignificar. Eu tinha raiva de rico. Rapaz, eu vim da escola pública, aprendi a como odiar rico aonde? Na escola pública. Eu sempre olhei para o rico e pensei assim, o rico é que roubou nós. Sempre. Quando eu comecei a crescer, a dificuldade que eu tinha de aceitar um rico conversando perto de mim, mesmo eu tendo milhões, eu olhava... Tudo é mental. E aí está o detalhe. Se você é o cara que hoje já está lendo o PNL, você já está com progresso absurdo. O que você precisa? Você precisa de entrar em experiências onde você vai sentir coisas diferentes. E você precisa se permitir sentir isso. Para trocar essa experiência anterior. Não tem segredo. Os desbloqueios que eu faço no MEDP é de alto impacto emocional. A pessoa, num período ali, ela fica putaça e resolve. Primeiro ressignifica, depois fortifica a experiência nova, aí você vai embora. É igual andar de bicicleta. Você não dá a quantidade de primeiro. Engraçado. Tem gente aqui dentro desse auditório que não anda de bicicleta até hoje. Quem? Quantos anos você tem? Hã? Onze? Você quer andar de bicicleta em um dia, filho? Sua mãe que está do lado? Sabe o que você vai fazer com ele? Você vai pegar uma bicicleta e vai tirar as rodinhas e vai tirar o pedal. Não ensina a pedalar primeiro. É igual gramática. A gente ensina gramática para a pessoa falar certinho? A pessoa aprende olhando para a boca. Então você vai aprender em um dia. Vários sócios meus que ficavam... Ah, vou colocar rodinha. Eu pego os filhos e falo... Não, vem cá, tira as rodinhas, tira o pedal. Um dia. Qualquer criança aprende a bicicleta dentro de um dia. Meu filho, 01, aprendeu em um dia. Meu filho, 02, aprendeu em quatro horas. Meu filho, 03, aprendeu em meia hora. A pequenininha não precisei ensinar. Ela viu o rolê e saiu fazendo sozinha. Eu tenho vídeo. Acha vídeo dela aí. Ela aprendeu sozinha, assistindo. Como que é? Tira o pedal. Olha como que eu ensinei. Ensinei a minha fita. Eu não ensinei, né? Porque ela mesma pegou. Eu dei a bicicleta sem pedal. Ela pegou a bicicleta e empurra com o pé. Ela mesma erguia o pé. Amarrei uma corda. Fui puxando a minha bicicleta com ela. Ela só erguia e foi embora. Não se aprende a pedalar antes de aprender a equilibrar. Aqui está o segredo. Você põe uma roda na criança. A criança arruma uma muleta. Para ficar caindo para cá e para cá. Por que eu fui atrás de um método para fazer meu filho andar de bicicleta mais rápido? Porque eu morava em um condomínio em Goiânia. E eu nunca tinha visto isso com os meus olhos. O vizinho comprou uma bicicleta grande para o filho dele. Fui dele de 12 anos de idade. E a roda, não era a rodinha, era a rodona. Bicicleta grande para não cair com a rodona. Aí eu falei, eu não admito isso não. Aí fui estudar. Eu achei um artigo lá dos Estados Unidos, muitos anos atrás. Arranquei o pedal da bicicleta. Eu nem acreditei. Eu arranquei o pedal e falava para o meu filho. Aí ele não queria. Ele aprendeu, levou um dia. Eu tirou um dia da minha vida para ensinar ele. Aí eu falava para ele assim, toda vez que você cair e continuar é ponto seu. Toda vez que você cair e desistir é ponto da bicicleta. Eu lembro que ele triturou, ele ganhou da bicicleta e em um dia ele andou. O outro andou em quatro horas, o outro andou em meia hora e a pequena andou sozinha. Por quê? Porque a bicicleta dela não tinha o pé de vela. A gente já comprou a bicicleta nos Estados Unidos que nem pé de vela tinha. Era sem nada, era só de empurrar. Então o fato dela empurrar a bicicleta, ela mesma tinha vontade de erguer as pernas. E ela pegou o equilíbrio. Aí eu só amarei. Toda vez que a gente vai no parque lá, eu fico uns quatro meses no ano nos Estados Unidos, eu amarei uma cordinha e eu comecei a pedalar e ela veio. A Carol pirou, todo mundo pirou. Por quê? Porque ela pegou sozinha. Aqui está o segredo. Quantas crianças estão me ouvindo aqui agora, que usaram rodinha ou que nem aprenderam? Tem gente que fica anos com rodinha, é verdade ou não? Não precisa de rodinha. Não se ensina gramática antes de ensinar a falar. Fale do jeito que você dá conta. Chama-lalação. É o nome técnico. Lalação é um período do cérebro até os sete anos de idade. Se você não falar, seu cérebro trava, você não fala mais. Chama-lalação é olhar a boca do outro. Aí eu começo a destravar a cognição do meu cérebro. Olha que louco. Então o que você vai fazer? Para ter autoconfiança, anota o código aí de inteligência emocional, precisa de ter resultado. Micro-resultado. Você precisa ter micro-resultados. Se o ambiente você quer chegar, você vai ter que mudar seu comportamento, comece a adotar comportamento do ambiente que você quer entrar. Pronto. Marcelo, não tem dinheiro. Aí que está a arte. vai ter que contar a história sem dinheiro. Vocês querem ser ricos, sim ou não? Não tem dinheiro para ir em um restaurante e gastar 3 mil contas. Está tudo certo. Mas para pagar um suco nesse restaurante, você tem. E você vai. Marcelo, para de falar essas loucuras. Eu fiz. Esses trem que eu ensino, eu fiz. Eu testifiquei, certifiquei e funciona. É triste você chegar em um lugar onde você não dá cor de pagar contas, mas você fala, dá um suco. O garçom é o mesmo, a cadeira é a mesma, o copo é o mesmo. Minha conta mais cara de restaurante até hoje foi 38 mil reais. Um absurdo. Sim ou não? Para você e para mim no passado. Para mim hoje, tanto faz. Depende do negócio que eu vou fazer. A minha esposa um dia falou, ah, eu quero ir lá naquele cara que solta o sal assim e a carne tem ouro. Aí eu falei, quanto? Aí os caras, é uns 30 e tantos mil. Eu falei, a minha esposa quer, ui. E foi humilhante porque ele cortou com a faca e pôs na boca dela ainda. Eu odiei ver aquilo. Quando eu vi, já estava. Ai, aquela cena é horrível. E é o cara lá, o famoso. Como é que eles chamam? É o nurse. Você estava junto, né? Você também estava, né, Diego? Aí o cara fazendo o salzinho, cortando aquela coisa e pôndo na boca. Aí eu, ah, que merda. Resumindo. A gente não comprou carne, a gente comprou esse? Está aí o segredo do mundo. Comida não vale 3 mil nem 30 mil. A experiência vale. Só que você não vai pegar os 30 mil que você tem para comprar de comida. Aí esses 30 mil tem que investir na sua cabeça. E aí está o segredo. Eu era um cara que pedalava, acho que era 12 quilômetros, para ir ver a Carol uma vez no final de semana. E eu acreditava que eu ia virar um cara poderoso para casar com essa mulher. Eu acreditava em muitas coisas que não faziam sentido. Eu cheguei um dia na Carol e falei assim para ela. Eu vou juntar 300 mil. 300 mil reais para a gente casar. Só vou tirar você da casa do seu pai com 300 mil. Vocês sabem quanto que foi que eu levantei para casar com ela? 10 mil. Por quê? Meu sogro me libertou. Aí tem uns bônus no caminho. Porque meu sogro falou assim para a Carol, ele me libertou. Eu ressignifiquei meus traumas, tudo. Ele falou assim para a Carol, se esse cara for honesto e trabalhador, você pode casar com ele independente de qualquer coisa que vai dar certo. Aí ela chegou em mim e contou isso. Eu na hora desfiz o 300 mil e falei, tem 10 mil. É só isso que o seu pai quer? É. Falei, pode montar na capanga aí que nós vamos embora. Pode montar na moto. Você te fala, eu tinha uma bicicleta. Na hora que ela falou isso, eu falei, não, eu já entendi. Aí eu fui lá, comprei um carrinho e tal, aquela coisa e falei, vamos embora. Não tive medo de dar certo. O cara que hoje fala de bilhão, duas, três semanas depois que a gente casou, olha a minha conversa com a minha esposa. Meu bem, eu estou aqui, consegui, aprovou o cartão que a refua, amor. Eu consigo comprar aqui, só que tem que escolher um dos dois por causa do crédito. Ou nós vamos comprar uma televisão de plasma, ou nós vamos comprar um home theater. Em 17 vezes, Carol, é a Carol, o que você acha? Eu falei, acho que a televisão faz mais volume. comprar uma televisão. Oh, eu peguei aqui o trem e foi uma vitória. Nunca foi fácil o jeito que você imagina. Sempre que eu estou sentado, eu sei... Ontem mesmo, voltando da viagem lá do Ceará, um sócio meu falou assim, Marçal, você ficou rico rápido demais. Me desculpa, mas eu xinguei ele tudo. Eu falei, rapaz, no ano de 2017, eu rodei 44 mil quilômetros de carro, dando palestra de graça para a gente que nem queria me ouvir. Eu fiz tanta coisa para você falar isso. Ele falou, mas de todo jeito foi rápido. Eu falo, rápido para você que chegou no final, vagabundo. Mas para quem... Oh, nunca fui em festa, cara. Eu namorei uma mulher só, nunca fiz nada de errado, cara. Não, não foi não, porque um monte de gente fez a mesma coisa e não deu. Sabe qual que é o segredo? Eu nunca parei. E eu nunca fiquei fã de fase. Até hoje eu não estou fã, cara. Eu estava pronto para largar minhas empresas para sempre, ir embora para a política, para fazer o que Deus me chamou mesmo. Ah, não ganhou. Por isso que hoje que eu acordei. Falei, mas não, vou virar secretário da prefeitura. Olha lá, Belinha. Essa data aí, para você ficar escandalizado, ela estava completando dois anos de idade. Com dois anos fazendo isso aí, lá nos Estados Unidos. Até os americanos, que é mais evoluído que a gente com ensinar filho, estava todo mundo impressionado. Porque olha o tamanho disso. Olha lá, as pernas erguidas. Eu acordei e falei, cara, eu tenho um plano. Ela falou, qual? Eu vou arrastar a Bela com a bicicleta, eu não acordo. Não, você entende? Vocês podiam ajudar os filhos de vocês. Aí eu pergunto, que filho, vocês nem querem ter filho mais. Geração neném, fraca. Sabe o que eu perguntei para essa senhora hoje? Volta aí a imagem dela. Essa senhora é brava. Ela tem cara de vó, dá uma olhada nela. Né, ela tem, a mulher séria. Eu perguntei hoje e pergunto todos os dias, sem falhar. Todo dia que eu vejo a minha filha, eu pergunto o quê? Ela faz assim, ó. Seis. Aí eu te pergunto, por que a minha filha tem que ter seis? Você sabe, né? A resposta. Porque os seus filhos nem existem, e nem vai ter filho. Então nós precisamos compensar a terra, entendeu? Um fala nove, outro fala seis, outro fala cinco, outro só que é o bônus. Porque tem um bônus lá, de um milhão de dólares, para quem tiver mais filho que a gente. Eu e a Carol. Vocês sabem disso também, não? Cara, vocês estão entendendo, a vida está tão difícil, que eu estou patrocinando neto. Por quê? Porque estão programando a gente, para destruir as nossas famílias. Vocês sabem disso ou não? Hoje a Bela foi lá na cama, e eu falei, filha, quantos filhos? Ela falou, não, vou falar isso agora. Fala, filha. Seis. Então, irmão, o seguinte, seu futuro é brilhante, só que você precisa de micro resultados. Fala todo mundo assim, micro resultado. Micro resultado. Você pode vir da quebrada, da favela, você pode vir de qualquer lugar, da onde você sair, eu não interesso, o que interessa é para onde você quer ir. E para onde você quer ir? Nós vamos descer 50 metros de fundura. Dá para ir sem roupa especial? Tem relógio que vocês estão usando aí, que estoura com 50 metros de profundidade. Esse submarino meu aqui, dá para descer 300 metros. É, que loucura. Tem um de 4 mil. Tem outro relógio que desce 4 mil sem estourar. Seu ouvido estoura, seu relógio estoura, tudo estoura, porque a pressão é negativa, certo? Para descer no fundo do mar, precisa de traje. Para descer, subindo mais alto do céu, precisa de quê? Traje. Para você entrar na sociedade, X, tudo. Onde você quiser entrar, você precisa de traje, comportamento. Está entendendo o código ou não? Você não subiu para casa não. Se você tiver micro resultado, quando você olhar no espelho, você vai ver outro cara. Outro cara. Amém. E não é só pela fé não. O micro resultado vai fazer você se amar e se respeitar do jeito que você nunca se respeitou. Eu vou desligar o microfone para contar um negócio meu particular que você tem igual eu. Eu vou desligar o microfone. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto